No capítulo de Terça-feira de Terra e Paixão, no dia do casamento de Lucinda e Marino, Petra evita ficar ao lado de Dirceu. Enquanto isso, Andrade desolado, segue o conselho de Gladys e decide ir ao casamento da ex-mulher para enfrentar de uma vez por todas a realidade. Kelvin e Ramiro chegam juntos de mãos dadas ao casamento de Lucinda e Marino, e todos comentam. Anneli será a responsável por levar a irmã ao casório, mas ela se perde no caminho, e o carro cai numa vala. Elas começarão a caminhar por um pasto e verão que há vacas no local, encarando-as. Vou tentar conversar com elas. Falar a linguagem das vacas. Afinal, de vaca eu entendo. E aí, beleza? Cadê o touro? Botando muito chifre em vocês? O papo dela não agrada as vacas, e as irmãs terão de fugir dos bichos também, pela estrada. Em determinado momento, Anneli cai, e uma vaca se aproxima, antes de o animal atacá-la, seu natércio aparece e espanta o bicho. Lucinda agradece o fazendeiro pela ajuda. Então é você que vai casar com o delegado? Pode subir todo mundo na caçamba da caminhonete, que eu vou levar vocês até o casório. Assim, com mais de uma hora de atraso, Lucinda enfim chega ao casamento na caçamba da caminhonete, em meio a um buzinaço. A noiva chegou, minha gente, anuncia na tércio. Marino fica aliviado ao ver sua amada, e atira da caçamba e tasca um beijão nela. Enquanto isso, Antônio que está ainda furioso, comenta com Irene que pretende afastar os filhos de Aline da mãe após o nascimento, eu vou mandar essas crianças para adoção bem longe de nova primavera. Anneli e Flor concordam em se unir a Petra, Graça e Luíde para desmascarar o nojento do Dirceu. Após o casamento de Marino e Lucinda, conforme combinado, Caio vai levar Aline para o convento, mas ele percebe que estão sendo seguidos pelos capangas de seu pai. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal. E assim termina o capítulo.